Muito bom dia a todos e obrigado pela presença de vocês hoje aqui para que nós possamos conversar um pouco sobre a próxima reunião da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Essa reunião ocorre a partir do dia 11, segunda-feira, em Varsóvia, na Polônia, e se estende até o dia 22. É uma reunião importante, justamente porque começa-se a avançar nos trabalhos com relação ao próximo entendimento internacional, que deverá, e que esperemos esteja negociado, e eu vou me referir a isso depois com um pouco mais de detalhe, até o ano de 2015, entendimento, esse novo entendimento internacional, que deverá ter vigência a partir do ano de 2020. Esta próxima reunião da Conferência das Partes da Convenção, ela é um momento importante e um dos seus principais objetivos será exatamente que seja preparado o terreno para as negociações que se desenvolverão a partir do ano que vem. E esse é um elemento de fundamental importância, no sentido de que todos os países possam participar, fazer seus aportes, justamente para tratar, no âmbito multilateral, para tratar um tema de importância global, como é a questão da elevação da temperatura. E, então, nós temos que ver, exatamente, termos uma ideia clara, quando vamos a uma reunião como essa, e eu acho que é importante mencionar que estaremos com uma delegação bastante expressiva de vários órgãos da administração federal, estaremos também, teremos uma participação de parlamentares, senadores e deputados nos acompanharão nesta reunião, e também representantes de unidades da federação, e também representantes da sociedade civil. E muito, para um pouco contextualizar essa reunião, nós temos que ter, eu acho que alguns elementos importantes a serem destacados, que seriam, basicamente, o seguinte. para entender o momento que nós estamos e o objetivo principal, os objetivos principais desta conferência, e depois podermos um pouco tratar dos resultados que nós esperamos possam ser verificados agora em Varsóvia. A questão do momento, e é bom ter em conta, o recente relatório que veio a público do painel intergovernamental de mudança do clima, que é um grupo que reúne cientistas de todo o mundo, e eles manifestaram uma... As conclusões que eles chegaram, dadas a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, eles indicam a necessidade de ações urgentes por parte da comunidade internacional. Necessidade de ação urgente, mas também, acoplado a isso, a necessidade, o imperativo, de uma... de a resposta dos países serem mais ambiciosas, como vem se usando esse conceito, no sentido de que reduzam-se efetivamente as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, esse seria uma constatação do ponto de vista científico, que é muito importante. Do ponto de vista político, é importante também ressaltar o fato de que, muito recentemente, o secretário-geral das Nações Unidas, ele fez um convite aos países para que participem de uma cúpula o ano que vem em Nova Iorque, ou cúpula essa em que ele espera que os países participem e possa se dar um impulso político adicional a essas negociações. O próprio secretário-geral, ele sublinhou a necessidade de os países poderem exatamente comprometer-se com esse esforço global de reduções de emissões de gases de efeito estufa e possam também comprometer-se com os meios de implementação desse novo instrumento que começa a ser negociado a partir do ano que vem. Como objetivos principais dessa reunião, eu acho que um deles é exatamente a preparação do terreno, a preparação das condições para essa negociação que se desenvolverá. Parece uma coisa simples, mas se nós tivermos em conta a diversidade de países que participamos desse esforço. Somos todos os países das Nações Unidas e temos, então, a necessidade de uma participação, de uma presença desses países e a preparação de como será a reunião, como será a negociação, é um elemento que nós esperamos e temos a convicção de que será acordado agora em Varsóvia. Um outro objetivo dentro dessa reunião será um pouco de que possam ser implementados entendimentos anteriores de reuniões da própria Convenção das Partes, compromissos esses que nós poderíamos apontar aí duas grandes categorias. Uma delas é a questão institucional. Nós temos dois importantes grupos que nós teremos que trabalhar. um deles é sobre um mecanismo de tecnologia que é um dos elementos centrais desse acordo, a necessidade de transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. E também um outro aspecto que é muito relevante é a questão do financiamento das ações para de combate ou de mitigação dos efeitos da mudança do clima. Então, nós temos aí esses elementos que vão ser também discutidos, esperamos, a expectativa da comunidade internacional é de que possam ser avançados esses aspectos. Com relação ao financiamento, existe o compromisso dos países desenvolvidos de aportarem a partir do ano de 2020 um montante de 100 bilhões de dólares anuais. Um compromisso dos governos desses países assumido anteriormente que nós esperamos possa ser mais materializado e consolidado esse compromisso e vermos como exatamente isso se desenvolverá. temos tido negociações com relação a essa questão do financiamento no que é o chamado Fundo Verde do Clima GCF no acrônimo em inglês em que vem sendo trabalhados os aspectos operacionais deste novo fundo. Então, ainda não chegou o momento em que esse fundo tenha iniciado os seus trabalhos de aporte de capital de integralização do seu capital e são reuniões que estão se desenrolando e ainda deverão nós devemos ter ainda mais já tivemos cinco reuniões devemos ter mais algumas a partir do ano que vem. desculpe, eu não apresentei nem a mim nem ao meu colega aqui na mesa eu sou José Antônio Marcones de Carvalho subsecretário geral para meio ambiente energia, ciência e tecnologia e aqui o meu colega ministro Everton Lucero e fazemos parte dessa equipe que estará em Varsóvia acompanhada dessa delegação bastante expressiva a que eu me referi desculpe Everton e o Everton é o chefe da divisão do clima ozônio e segurança química então nós estaremos trabalhando esse novo fundo é um elemento muito importante tanto quanto é a necessidade que reflete a necessidade de existência de fundos e de recursos para essas ações no escopo do 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 no esforço global de combate à elevação da temperatura de mudança do clima e a transferência de tecnologia também é um outro aspecto de grande importância então esses nós esperamos que possamos avançar um pouco nesse tratamento destes temas e nós temos que e um outro exatamente a partir desse impulso científico como eu me referi do novo relatório desse grupo de cientistas do IPCC a urgência de ações e a necessidade imperativo de aumento de ações que possam ser resposta ao esforço global então nós estaremos levando para 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 Varsovia a delegação do Brasil está levando para Varsovia uma série de propostas justamente para permitir número um pavimentar o terreno para as negociações e dentro dessa pavimentação não apenas trabalhar uma agenda e trabalhar uma série de reuniões que se deverão se desenrolar até Paris que nós temos agora essa nova essa reunião da Conferência das Partes em 2013 em Varsovia já está prevista uma nova anualmente se reúne a próxima reunião deverá ocorrer em Lima no Peru em 2014 e em 2015 devemos ter também a seguinte reunião da Conferência das Partes em Paris e o texto desse acordo o primeiro esboço desse acordo deverá estar concluído até um primeiro esboço deverá estar concluído até maio de 2015 então nós temos esse um trabalho de preparação e temos também um trabalho que começa a se aprofundar agora em 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 Varsovia com relação aos aos elementos constitutivos desse novo entendimento internacional não haverá ainda uma negociação de texto em si mas haverá sim um aprofundamento das conversas a respeito das tratativas a respeito dos grandes elementos constitutivos desse acordo o que se espera que possa se avançar na discussão dos capítulos que constituirão esse novo esse novo entendimento então nós estamos levando propostas no sentido não apenas da preparação das condições mas também estamos levando propostas no sentido de consolidar conceitos e a estrutura desse novo acordo e um outro elemento muito importante que também o Brasil está levando propostas para Varsovia são propostas no sentido de permitir o avanço já de redução das emissões propostas essas que nós esperamos possam efetivamente ter resposta imediata exatamente porque o acordo esse novo acordo ele entra em vigência a partir de 2020 um acordo que deverá ser deverá ter força legal e um acordo que preverá os compromissos por parte dos países nesse esforço global e então nossa nossa evidente que entre entre 2013 e 2020 há um espaço de tempo que requer e isso está previsto desde desde a conferência das partes de Durban em 2011 está previsto todo um processo uma plataforma de ação que tem dois grandes trilhos de tratamento de temas o primeiro é um tratamento sobre esse novo entendimento internacional a construção desse novo entendimento internacional e um outro trilho um outro segmento de tratativas que se refere a necessidade de ações prévias à entrada de vigência do novo acordo então nós a delegação do Brasil já apresentou propostas nesse sentido e estaremos trabalhando com outros países nesse com esse objetivo preparar o terreno mas também já avançar nas ações necessárias entre agora e 2020 então eu essa conferência das partes ela será importante nesses aspectos de preparação das condições do terreno mas também já no avanço de algumas discussões substantivas com relação ao novo acordo se eu pudesse resumir em poucas palavras seria a preparação do terreno número dois medidas imediatas ação já para conter a elevação da temperatura no globo o acordo é um obviamente vocês conhecem a necessidade de ações internacionais com relação à mitigação dos efeitos da mudança do clima e são efetivamente negociações muito complexas e por que que são complexas porque elas incidem justamente na na própria não só nas práticas de consumo das sociedades no mundo inteiro mas também incide sobre os elementos dos setores produtivos desses países onde nós temos uma a maneira com que as indústrias os setores produtivos indústria da agricultura estão estabelecidos há um grande uso de carbono então o objetivo é exatamente nós migrarmos dessa de uma produção e de um consumo orientado ou muito baseado no carbono para uma sociedade com menos que permita menos emissões então preparação do terreno implementação de entendimentos anteriores avanço nelas e a necessidade de ações já prévias ao ano de 2020 esse seria digamos o que nós vemos o panorama geral das negociações e um pouco os nossos objetivos esperados com relação ao que vem sendo desenvolvido a partir das reuniões das conferências das partes anteriores pergunto se o ministro Everno gostaria de agregar algum elemento não sendo caso eu me coloco à disposição para responder a perguntas bom dia embaixador ministro Flávia da Folha só queria tirar algumas dúvidas o senhor mencionou enfim a necessidade de preparar o terreno quais são as resistências que hoje ainda existem para esse acordo a ser firmado em 2015 e a valer a partir de 2020 que preparação é essa o que ainda precisa ser acordado para que esse acordo ocorra e o senhor mencionou também que devem ser tratadas medidas imediatas para conter a elevação da temperatura no globo que medidas são essas que vão ser sugeridas pelo Brasil obrigado não sei se vamos responder pergunta por pergunta para não 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 corrermos o risco de deixarmos perguntas sem respostas a questão da preparação das condições a necessidade de definir um calendário de encontros um calendário que permita de novo essa participação que seja uma negociação com participação que seja uma negociação inclusiva e que seja uma negociação transparente e que permita exatamente que todos os países possam dela participar aportar e contribuir nesse processo internacional o que que o que que a preparação das reuniões nós nós temos que ter em conta limitações muitas vezes que tem os países em deslocamento de suas de suas delegações temos que pensar a maneira mais eficiente de que essas de que essas reuniões e esses encontros possam permitir nós temos que discutir também as modalidades como será de como será essa negociação como nós trabalharemos esses todos os elementos constitutivos desse acordo e também a discussão substantiva de cada um desses elementos então isso é muito importante e o que me faz trazer à tona uma das propostas que o Brasil está levando para já apresentou essa proposta que é uma proposta de que se decida agora em Varsóvia o início de consultas internas nos países justamente para permitir que os países venham a esses a todo esse esforço negociador que inicia o ano que vem e culmina com esse esboço inicial esboço zero como se como normalmente se refere a ele de consultas internas em cada país de acordo com as suas características próprias mas que possa ter o objetivo da legitimidade e do apoio nacional de todos os setores e de toda a sociedade para as metas e para os compromissos que venham ser assumidos então nós temos esse esse objetivo de que se formalizem consultas que se decidam por consultas internas já a partir desta conferência das partes este é um elemento e nessa preparação isso passa é também um elemento importante sobre o tempo que é necessário para que os países possam exatamente preparar-se internamente para as as novas essas negociações com relação a medidas quando nós nos referimos a questão de que nós temos o próximo entendimento próximo instrumento protocolo ou instrumento que venha a ser acordado com força legal ele possa que terá vigência a partir de 2020 com metas e etc nós temos que ter claro que nós não podemos ficar de a comunidade internacional dada as conclusões do painel de peritos que que nós desse painel de cientistas nós temos que que eles mencionam a necessidade de ações já e de maior contundência de maior ambição no que se refere a redução das emissões então essas então o que e de 13 de 2013 até 2020 temos aí sete anos em que o fica muito clara a necessidade de que desde já se tomem ações e nisso o o o Brasil também apresenta tem uma proposta de que que estimula ações anteriores ao ano de 2020 tanto por parte compromisso que os países desenvolvidos aumentem suas propostas de redução de emissões sob o acordo o protocolo de Kyoto 2 e também os países em desenvolvimento possam tomar ações voluntárias possam adotar ações voluntárias de redução de suas emissões e que esses esforços quando os países em desenvolvimento tomarem essas ações e quando os países desenvolvidos puderem de forma verificada em ambos os casos superarem as suas expectativas anteriores isso deveria ser contabilizado para o novo entendimento internacional então isso é que nós esperamos que esse tema venha a ser discutido e o nosso intento parte da necessidade de que haja ações imediatas e rompendo-se um imobilismo que se verifica com algumas importantes exclusões como é o caso do Brasil cuja redução voluntária da redução de suas emissões é muito de forma é reconhecido de forma internacional o esforço que o Brasil vem fazendo na redução das suas emissões pela redução dos níveis de desmatamento no país então esse é um esforço que hoje nós não temos tido não temos visto a mesma ambição revelada por parte dos países desenvolvidos um compromisso no mesmo sentido que o Brasil vem realizando e nós esperamos que isso possa que com essa nossa nova proposta seja um dos elementos que venha a propiciar o rompimento de um certo imobilismo com relação a compromissos adicionais pré-2020 na Cristina da Agência Brasil eu queria saber o diplomata Felipe Rodrigues Gomes Ferreira que disse um repórter nosso da Agência Brasil que também haveria criação uma das propostas seria a criação de uma metodologia para que cada país possa calcular sua responsabilidade histórica sobre o aumento da temperatura global será que vocês podem elaborar um pouquinho como que seria essa metodologia exatamente? Sim podemos e essa é uma outra proposta quero deixar claro aqui vocês veem a maneira como nós nos preparamos para essa nova conferência das partes e a maneira propositiva como o Brasil chega a essa conferência o que é uma linha tradicional de atuação do governo brasileiro nessas negociações com relação específica a esse tema eu acho que haveria que elaborar um pouquinho mais no sentido de que nós temos alguns conceitos dentro da convenção quadra das Nações Unidas para a Mudança do Clima que exatamente prevém que se menciona a questão das responsabilidades históricas e a questão das responsabilidades compartilhadas porém diferenciadas então é importante explicar um pouco e depois eu pediria até o ministro Everton que pudesse complementar sobre a nossa proposta a questão das responsabilidades compartilhadas porém diferenciadas e as responsabilidades históricas nós temos que ter claro de que a permanência dos gases de efeito estufa na atmosfera colocando de forma muito simples não é que eu num ambiente se queimou um maço de papel e aquela fumaça se dissipou infelizmente infelizmente a dissipação desses gases na atmosfera ela não é imediata ela tem permanência e exatamente essa permanência faz com que hoje a atmosfera tenha um acúmulo de gases de efeito estufa em um nível que preocupa exatamente nesse sentido quais são quem foram os responsáveis por aquele estado por esse estado de acumulação de gases de efeito estufa na natureza essa responsabilidade pelos melhores dados científicos e pela comprovação que se tem é exatamente decorre de ações do homem na terra e que aumentaram bastante a partir da revolução industrial e obviamente da matriz de energia que orientou esse processo de industrialização inicialmente nos países industrializados então esses países foram aqueles são os responsáveis pela concentração de gases de efeito estufa na atmosfera então o que que então essa responsabilidade todos temos a responsabilidade de agir e de atuar de forma diferenciada esse é um postulado é um elemento central da nossa convenção quadro das nações unidas e exatamente o Brasil leva uma proposta de que esse mesmo painel intergovernamental de peritos de cientistas esse próprio painel possa desenhar uma uma metodologia que será que será utilizada pelos próprios países individualmente no sentido de que fique comprovada qual foi a participação de cada um dos estados no sentido da responsabilidade das emissões que resultaram na elevação da temperatura. Então, a partir dessa constatação, quanto que das emissões realizadas que estão elevando a temperatura no globo terrestre, qual que é a responsabilidade de cada país nesse sentido. Colocando em outras palavras, eu acho que foi colocado pelo Felipe numa conversa com alguns dos nossos setores produtivos em São Paulo essa semana, e o que ele colocou de forma muito clara, e eu reitero o que ele mencionou, e é o nosso objetivo, é de que possa ser, então, desenhada uma metodologia, como existe uma metodologia de comparação sobre a questão de contabilidade nacional, como que eu construo, quais são os elementos necessários para se chegar à definição de um produto nacional. de um país. Então, tu tens aí vários elementos que são necessários ser preenchidos, exatamente para o somatório de todas as riquezas produzidas por um país num determinado período de tempo. Essa metodologia é justamente isso, é uma metodologia que possa ser preenchida, possa ser utilizada por cada um dos nossos países, no sentido de comprovar, de averiguar a sua participação na elevação da temperatura. Então, isso é essa metodologia que nós esperamos que possa ser desenhada pelo painel de peritos e que justamente permitirá uma comprovação concreta, concreta uma comprovação científica de qual foi a responsabilidade de cada país no atual estado de acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera. Pergunto se terias algo a agregar? Embaixador, apenas o fato de que, na verdade, essa não é uma proposta nova, porque o Brasil já havia feito essa proposta no contexto das negociações do protocolo de Kyoto, em 1997, e agora outros países até que nos procuraram e pediram que retomássemos essa ideia, porque desde 2009, Copenhague, e 2010, Cancun, fixou-se como limite que deve orientar a ação dos governos um limite máximo de aumento da temperatura global em dois graus, em relação a níveis pré-industriais. Então, agora nós passamos a falar em aumento da temperatura e daí a necessidade de termos um critério objetivo que indique qual a responsabilidade de cada país para esse aumento da temperatura, o que é diferente de dizer qual é o padrão atual de emissões de cada país. Como o embaixador explicou, não são as emissões atuais que causam o problema, mas sim a permanência da concentração desses gases na atmosfera ao longo do tempo, e no caso, desde o início da Revolução Industrial. Então, como nós estamos agora falando em responsabilidade pelo aumento da temperatura, com um limite claro de limitar esse aumento em dois graus Celsius, então, agora nós precisamos justamente dessa metodologia, dessa fórmula de cálculo, que indique qual é a responsabilidade de cada país para esse respectivo aumento de temperatura. Bom dia, Catarina Alencastro, do Globo. O senhor mencionou, embaixador, a ambição do Brasil nas negociações climáticas. Em 2009, em Copenhague, o Brasil se antecipou e se propôs a ter metas voluntárias de corte de emissão, o que foi muito bem recebido pela comunidade internacional. O Brasil se colocou em uma posição de destaque e vem mantendo essa posição. A minha pergunta é, com a decisão do governo de explorar, nos próximos anos, o pré-sal, não há uma contradição na política de Estado do Brasil? E se isso compromete, de alguma forma, a credibilidade do Brasil nas negociações climáticas? O Fórum Internacional. Obrigada. Obrigado, Catarina. Não, de maneira nenhuma existe contradição. Aliás, o Brasil não é o único produtor de petróleo no mundo. O que nós estamos fazendo é iniciando uma exploração de uma riqueza que dispomos no nosso território. O que é mais importante também notar é que nós temos também uma outra proposta. A Delegação do Brasil, como eu mencionei, está levando várias propostas. Uma delas também é que se avancem estudos a respeito do sequestro de carbono. E isso eu vou também pedir ao ministro Évron que depois possa abundar com mais detalhes. Mas existem estudos e maneiras técnicas de captura e sequestro de carbono e que nós estamos solicitando que se aprofundem estudos nesse sentido. Credibilidade de negociações, Catarina, elas decorrem não só de posturas nacionais, mas também do nosso compromisso com relação a esse esforço global. A credibilidade do Brasil está absolutamente intacta com relação às ações que vêm sendo desenvolvidas, inclusive porque o Brasil, como tu mesmo mencionaste, o Brasil se antecipou de forma voluntária a reduções bastante significativas no seu nível de emissões. que é importante ressaltar que estudos internacionais recentes revelam que o nível de compromisso dos países para a redução das suas emissões, ele é muito superior, ele é muito superior no âmbito dos países em desenvolvimento e muito menos, e muito superior ao dos países industrializados, países desenvolvidos. Então, a nossa credibilidade, ela provém não só do que o Brasil vem, não só da maneira como a qual o Brasil vem atuando ao longo desses anos da Convenção Quadro das Nações Unidas, mas também as ações e a busca que o Brasil sempre tem feito de maneira incessante durante essas negociações pela promoção do entendimento, pela promoção de que todas as partes possam efetivamente se comprometer e participar desses entendimentos. Então, eu acho que é importante mencionar que a nossa credibilidade, ela está, não é um tema, ao contrário, eu digo que a nossa credibilidade, ela não diminui, mas ela só aumenta à medida em que revelações, como do próprio painel de peritos do IPCC, ele revela que ações imediatas e urgentes são necessárias, e o Brasil se antecipa, inclusive, a essa avaliação do IPCC. Então, eu te diria isso e colocando de maneira muito clara e inequívoca que as posições que nós estamos levando aumentam a nossa credibilidade de que a postura em que o Brasil participa dessas negociações, elas vão muito além de qualquer alegação, seja de uma natureza ou de outra. E, inclusive, nós estamos trabalhando, estamos levando também propostas para o aprofundamento de estudos com relação a essa captura e sequestro de carbono, nós estamos levando também propostas no sentido de que se avancem também outros estudos com relação à utilização de biocombustíveis. Então, nós estamos, de maneira também, muito clara e muito redonda, eu diria, trabalhando em todos os sentidos do acordo. O momento anterior a 2020, quando vigorará o novo entendimento, e propostas para permitir que essa negociação seja, se desenvolva de forma exitosa e com resultados, porque nós esperamos que seja um resultado dessa negociação, nós entendemos que ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser equilibrado no sentido de que ele tem que prover, ele tem que dispor sobre, de forma equilibrada, não apenas no que diz respeito ao aspecto da emissão de gases de efeito estufa, mas ele também tem que ser equilibrado em aspectos como a adaptação que deva ser promovida para mitigar os efeitos sentidos da elevação das mudanças climáticas, e também tem que ser equilibrado no sentido de que ele deve promover, deve dispor esse novo entendimento dos meios de implementação necessários para sua execução. Mas não somente o acordo deve ser equilibrado, mas ele deve ser também justo, equitativo, nesse aspecto que eu mencionava sobre a responsabilidade histórica dos países. E esse acordo também tem que, um pilar da nossa atuação é de que esse acordo deve ser também efetivo, nós postulamos por um acordo cujos resultados e cujas metas que venham a ser acordadas possam efetivamente reverter ou limitar a tendência de elevação da temperatura. O senhor está falando do acordo de Paris, não é? Estou falando do acordo que vai ser concluído, que se espera se concluir em Paris, mas veja bem, esse acordo entrará em vigor em 2020. Obrigada. Disponha. Última pergunta, Gustavo. A professora Lisandra Paraguaçu. Lisandra. A diretora da Convenção sobre o Prima da ONU, Cristiana Figuez, ela falou que a igualdade entre os países envolvidos e emergentes vai ser uma questão central nessa... Perdão, quem que falou isso? A Cristiana Figuez, que é a diretora da Convenção do Clima, que a igualdade entre os países emergentes e os industrializados vai ser uma questão central nessa COP. E, bom, essa é uma discussão eterna, uma das coisas que emperra mais essa cobrança dos países desenvolvidos de que os emergentes têm que colaborar em nível de igualdade e tal. Essa... Bom, são duas perguntas em uma. Primeiro, eu queria que o senhor avaliasse qual a chance dos países industrializados cederem um pouco dessa vez para que se chegue em um acordo em Paris. E a outra, se essa questão, essa metodologia que o Brasil está querendo que seja desenvolvido é uma forma, me parece, de contrabalançar essa pressão dos países industrializados. Obrigado, Lisandra. Eu acho que seria importante ressaltar que esse novo instrumento, e já há entendimento a respeito disso, ele se baseará nos postulados e conceitos da atual Convenção 4. Então, esse novo protocolo ou instrumento que venha a ser acordado, ele estará sendo construído a partir desses postulados. Isso já foi colocado com anterioridade, em COPs anteriores, e recentemente, agora, no ano passado, na Conferência do Rio de Janeiro, houve uma... na sua própria declaração, existe aqui um texto onde que a Convenção Quadro, ela provê as partes, provê que as partes devam proteger... Estou fazendo uma tradução direta aqui do texto do parágrafo 191 da Declaração do Rio de Janeiro, do futuro que queremos, e que ela, com o perdão de uma tradução feita em cima do laço, os países recordam que a Convenção Quadro provê as partes, provê que as partes devem proteger o sistema de clima para benefício das presentes e futuras gerações da humanidade, na base da equidade e de acordo com as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e as suas respectivas capacidades. Então, a possibilidade de postulações a respeito, de incidir sobre um desses postulados, que vem sendo reiteradamente mencionado e acordado pelos países, não é um tema que deverá ser derrogado do novo instrumento. Ele, sim, é uma base, é um pilar fundamental nessas negociações. E a manutenção dele é bastante evidente. A nossa postulação com relação a essa fórmula de cálculo das responsabilidades dos países, ela tem uma... Se nós estamos trabalhando e se a orientação dos trabalhos, como mencionou o Everton, é de que se trabalhe para limitar, que deve haver ações nacionais que limitem globalmente a elevação da temperatura em até 2 graus, é necessário dispormos de um instrumento que efetivamente determine qual é a participação de cada país no atual estado de situação de acumulação de gases na natureza, na atmosfera. Então, nós vemos isso como uma ferramenta importante para as definições das responsabilidades e, obviamente, pautar os compromissos que venham a ter os países com relação ao novo instrumento. O Brasil atua e, como também mencionado, é uma proposta que estava, que foi colocada sobre a mesa durante as negociações do protocolo de Kyoto e, hoje, foi a pedido de vários países e, depois de definições internas nossas aqui no Brasil, resolvemos recolocá-las sobre a mesa, partindo dessa nova circunstância em que as ações internacionais estarão voltadas para limitar a elevação da temperatura. São vários países, tanto países em desenvolvimento, mas também alguns países desenvolvidos nos instaram nesse sentido, concordaram que seria muito importante podermos dispor desta ferramenta de averiguação. Sim, houve uma... nas nossas conversas tivemos uma percepção e, em muitos casos, solicitação do interesse de vários países nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.